Música Olá galera, beleza? Machinipers aqui trazendo mais um videozão pra vocês E dessa vez galera estamos aí no Resident Evil 4 Da início a gameplay E galera, eu trouxe algum tempo já pra vocês Já faz uns 3, 4 meses já Mas vocês não tinham gostado muito Só o comecinho também Então vamos começar de novo Vamos dar continuação, vamos começar aí de novo Espero que vocês gostem galera Pra gente zerar tudo aqui Trazer pra vocês aí como eu fiz com o Resident Evil 7 O 7 eu trouxe ele todinho O Resident Evil 7 eu trouxe ele todinho Vocês podem procurar no canal aí Faz uns 4 meses aí mais ou menos Mas eu trouxe ele todinho aí pra vocês E só vamos aí galera Resident Evil 4, ele tá jogando no computador Então pode ter algumas limitação que eu tô jogando no teclado e mouse E também galera Alguns mexer nos itens Já virei até por lá Eu nem deixei fazer aquela toda em tradução Que já ia demorar E eu tô jogando no computador como eu disse E a versão de HD Que o pessoal botou mod Melhorou os gráficos Porque vocês sabem que de Play 2 não seria assim Do jeito, deixa eu até mostrar pra vocês O Leon, ó Não é Ele não, tipo assim Não é aquele gráfico do Play 2 assim Meio fininho Tá no PC com HD, ó As imagens Vocês podem ver que as coisas estão mais bonitas, né Mas não perdendo aquela coisa do Resident Evil 4, né Aquele negócio assim de terror, né Então só vamos aí A desse seu like e se inscreva no canal Se for inscrito, ative o sininho Nada útil aqui Vou pular aqui Porque o cara vai Ah, esqueci que tem que segurar Vem cá, filho Sério isso? Eu vou ter que Desperdaçar uma bala Eita Sério mesmo? Eu não acredito que eu vou ficar Apanhando pra esse tiozinho, né Eita, o que que eles vão fazer? Eita, preula Ah, os caras estavam ali esperando a gente Ih, o caminhão derrubou eles lá embaixo Não pode Eita, preula Deixa eu pular Um zumbi Tá, filho Vamos ver se nós temos Uma coisa Ó, nós temos uma 12 já também Pô, tem que usar o spray já Então nós estamos com uma 12 Até que o Ashe esteja bem Faz um tempinho até que eu zerei, galera Então vocês Não fiquem meio assustado que eu Meio perdido no controle, galera, né Ah, oita Um carro já vaza Ah, filho Doe facadinho O negócio é que eu quero tentar economizar Economizar munição Eu quero economizar munição, galera Eu não quero ficar gastando munição à toa Já tem até uma caixinha pra nós aqui, ó Uma caixinha na máquina de escrever Estão vendo aí? Eu não tenho nada de dados salvos Eu tô jogando Eu tô jogando não fácil, galera Porque teclado e mouse Em outras dificuldades Não é nada Não é nada agradável Sério mesmo Você vê aí Eu fico até meio perdido nos controles Que simplesmente não é fácil jogar teclado e mouse É, porque ele Digamos Falar pra vocês assim, galera Ele foi Esse jogo praticamente foi feito pra jogar num controle Então, como eu não tenho um controle, nada Um controle de Xbox, nada Eu tinha Mas vendi meu Xbox, né Então Não tenho Eu jogo no teclado e mouse Que é um pouco mais complicado Olha o cachorrinho, né Pegou um Só tô atirando no corvo, galera Ele dá um dinheiro Dá uma granada Vamos ajudar o cachorrinho aqui, ó Aí, nós ajudou o cachorrinho Veio mostrar o mapa A gente tá certo A gente veio da casa ali A máquina O Mzinho é a máquina Vamos indo Vamos lá Vamos lá Ali, ó Estou vendo, né Ou passava por aqui e explodia Ou passava por aqui e ficava Tem mais uma Vem, filho Pode vir Sério, isso? Nossa, ainda Olha só Tá vendo, galera Como é mais complicado O personagem fica mais travado É por isso que eu Eu botei num fácil Porque vocês viram aí, ó De bobeira Eu tô perdendo vida De bobeira Né Porque mais No teclado e mouse Ele fica muito travado Não é, tipo, que na loja você mexe Na hora você já vira Papapá Né, então Galera, assim Peço assim Se vocês puderem entender Assim, né Só pra Porque não é Não é fácil Colocar no teclado e mouse Ele é Ele é muito limitado Aos movimentos, né Tipo, não é igual Os jogos De hoje em dia Ah, você consegue Praticamente Você anda com o personagem Do jeito que você quer No Resident Evil 4 Não Que é um jogo mais antigo Se não me engano Acho que é de 2006 Essa época aí Né, você Aí, pô Aí, pô Me matar Eu não posso perder munição, galera Porque na outra vez Que eu tava trazendo pra vocês Eu tava perdendo muita munição Eu tava Isso, não tem Aos demais Pra ficar no cantinho da porta Tu fica, né O O O O Bioca Não soltou nada Galera O O Ele travou Crashou O quê? Tentei várias vezes Aí eu voltei lá da máquina Então eu não ia fazer tudo de novo Pra vocês Até o portão Ele crashou Quando eu abri o portão Não sei se Talvez eu corto essa parte Pra vocês não ver Pra vocês verem ou não ver Mas chegamos na vila Certeza, o binóculo entra dentro do olho dele Eita, bicheira Vocês viram galera, a galinha veio de lado ali no drift Vem cá É de trás de mim mesmo Não queria gastar muito Eita Ah, eu não queria gastar munição com essa jaguarada E aí galera, tem que diminuir Tá tão alto, vocês não tem noção Vem cá então, vem cá então Vem cá então, vocês querem... Vem, vem 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 Eu venho a matar, eu venho a matar Nossa, eu não acredito No Moz é... É um trabalho, vocês veem, eu pego muita munição, fico gastando munição Nossa, vem mais gente lá Eita Sinal da campanha Da campanha Olha o bingo Resident Evil Resident Evil Resident Evil Resident Evil Vamos procurar munição né galera, porque a gente gastou munição aqui a rodo né Não está nessas casas Não está nessas casas Eu pensei que eu não consigo apertar os botões para organizar as coisas Tipo... Galera 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 Eu vou simplesmente vou dar uma procurada de munição, porque... A outra vez que eu trouxe esse jogo para vocês eu só estava morrendo, só estava dando B.O. Galera Se nós tem alguma coisa para nós ai Vai, vai, vai Sobe, sobe Tá vendo galera, a gente tem que Esse tipo de pessoa Com o qual não me dou É galera Uma casinha aqui Uma manunição Cheio de desagradável Imagina Os negócios tudo podre Imagina, se não vai estar desagradável Ali galera Tá vendo ou não É difícil de acertar Ó, mil pontos Anar 5 1.400 Cheio de lugar aqui galera Simplesmente Eu quero buscar Pegar um pouquinho De manição Nossa, manição Deixa eu ver se não tem nada pra cá Um cartucho de pistola É junto da munição Né galera Tem que procurar Esse cai de uma altura Dessa aí Que ia ser uma maravilha Cartucho de 12 Vocês vêem Não é fácil não galera 1.300 pontos Pontos ou 1.300 moeda Invadi tudo Essas casinhas Aqui Tem um negócio aqui Ó Um texto E galera Como diz né Não custa Procurar né A munição Porque não pode ficar sem Lê Vamos outra vez Vamos passar pra essa porta Tem 15 Negocinho desse Galera Eu não me lembro Pra que que serve Era pra deixar Munição infinita Ó Vamos salvar aí Mas é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Se vocês gostar Vocês curtiram Deixe seu like Se inscreva Se inscreva no canal Se for inscrito Ative o sininho Galera Então Um abração pra vocês Até o próximo vídeo Valeu E fui Can I park right here Fresh from the pit Engine sounds nice With the new V6 And my kicks is clean And I mean When I drive by Watch me leave The party didn't start Till I hit the scene Bros you know me How I make them scream Strictly business In this game To win it Premises get crossed As I pass my finish It's a I'll see you in the new V6 I'll see you in the new V6 I'll see you in the new V6